É hora de falar de esporte e do Marcílio Dias que está se preparando para a estreia no campeonato catarinense agora, dia 24, contra o Brusque no Gigantão das Avenidas. E na sexta-feira que passou, eu bati um papo com o superintendente Marco Gama sobre a preparação, os reforços e também o novo comandante, o comandante Teco. Olha só! E nós estamos restabelecendo, estamos trazendo a confiança novamente, nós estamos oxigenando o grupo, trazendo novas peças. E a gente espera que a gente possa fazer um catarinense mais uma vez, de bom nível técnico. Eu sempre gosto de ressaltar que em 2019 fizemos a quinta colocação, 2020 a quarta colocação. E a gente espera que a exibição desse ano, de 2021, seja nesse mesmo nível, para que a gente conquiste novamente o calendário, para que a gente novamente esteja na parte de cima da tabela. Para a gente trazer novamente a confiança para o projeto, que vem numa boa toada. Falta conquista, falta, nós sabemos disso, mas a gente também não pode descartar um trabalho que vem sendo muito bem feito na minha concepção. Muito por conta da questão financeira, de todo o reflexo que a pandemia vem causando no Marcílio, nós temos bastante cautela nas contratações. Nós sabemos que existem as lacunas, nós precisamos reforçar o elenco. Acredito que mais duas peças devam chegar, mas com muita dificuldade. Nossa diretoria vem sendo muito prudente, nós só damos um passo àquele que cabe no nosso orçamento. O Teco é um profissional que está conosco desde 2018, é um ex-atleta do clube, conhece o DNA do clube, sabe o que precisa ser feito para ganhar a confiança do nosso torcedor. É um treinador altamente capaz, buscou a teoria, possui as licenças da CBF. Então nós temos total confiança de que ele vai fazer um grande trabalho, isso já é nítido no nosso dia a dia, é um trabalho de altíssimo nível. E um desses reforços prometidos aí pelo Marco Gama já chegou, sabe quem é? Natan Cachorrão, o atacante de 27 anos de idade, estava no Brasil de pelotas, mas teve a passagem mais marcante, foi muito bem no Joinville. Além disso, a cria da base do Internacional já jogou no Paraná Clube, no Londrina, na Ponte Preta e também no Goiás. Saiu Natan Cachorrão fazendo sinal de positivo, agora com a camisa do clube náutico Marcílio Dias. E quando ele jogava lá no Goiás, o Natan explicou o porquê desse apelido e também falou da comemoração que ele costuma fazer após os seus gols. Olha aí. Eu tinha um apelido em casa, a minha avó sempre brincando do jeito dela, brincalhão. E ela sempre brincava comigo nos jogos, ó cachorro, se não fizer gol na partida não vai ter ração quando chegar em casa. Sempre me chamam de cachorro, cachorro. E aí acho que na época tinha a música do babado novo, cachorro, safado, sem vergonha. Aí eu bolei uma homenagem pra ela, né? Eu tinha 9 anos, meu primeiro grenal. Acabei fazendo gol, gol do título. E aí acabei sacando do calção uma máscara de cachorro. E aí todo mundo no Beira Rio começou a me chamar de Natan Cachorrão, começou a me conhecer como Natan Cachorrão. Consegui ajudar e fazer a comemoração que repercutiu o Brasil inteiro aí. Mas é uma homenagem pra minha avó de longa data. Olha só, será que o cachorrão tem notícias do Marujo, hein? O mascote que tá desaparecido, aliás, depois que o Marujo sumiu, a coisa desandou no Marcílio, né? Brincadeiras à parte, boa sorte ao novo reforço que tem contrato até o final catarinense desse ano. Brincadeiras à parte, boa sorte ao mesmo tempo. Brincadeiras à parte, boa sorte ao mesmo tempo.